O Palavra Aberta recebe o deputado Ossésio Silva, do Republicanos de Pernambuco. Ele é vice-presidente da Frente Parlamentar em defesa dos direitos da pessoa idosa e conversa com a gente um pouquinho sobre o trabalho dessa Frente Parlamentar, principalmente neste momento de pandemia e do coronavírus e uma preocupação principalmente com aqueles idosos que estão em casas, vivem em casas de praidosos, em asilos. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. É um prazer conversar com o senhor. Bom, o prazer é nosso. Eu quero já antecipado agradecer a oportunidade de poder aqui falar em defesa dos nossos idosos, falar um pouco a respeito dessa pandemia, do que está acontecendo com essa comunidade. Deputado, neste momento a Câmara funciona remotamente, é tudo pela internet, as sessões do plenário. Antes da Câmara, antes desse problema começar de uma forma mais grave, não houve tempo hábil para a instalação das comissões e assim da Frente Parlamentar em defesa dos direitos da pessoa idosa, assim como as demais frentes parlamentares. Mas como é que os deputados que compõem essa frente e que já possivelmente vão compor também a comissão em defesa dos direitos da pessoa idosa na Câmara, estão se movimentando neste momento em defesa desse grupo, que é um grupo de risco, as pessoas acima de 60 anos. E principalmente com relação aos cuidados que devem ser tomados com esses idosos que vivem em casas de repouso. Então, devido a essa pandemia que o Brasil está passando, o mundo está passando por isso, nós tínhamos que reinstalar as comissões, mas estamos trabalhando o plenário de forma remota, mas as comissões, aqueles que fazem parte das comissões, nós semana retrasada tivemos uma reunião remota também com alguns membros da comissão de direitos da pessoa idosa, foi até tipo mais ou menos uma audiência pública para falarmos a respeito disso. Nós estamos ligados um com o outro, linkados, quando fazemos aí um Zoom, para saber qual é a situação, fazer uma avaliação disso tudo. Isso é uma avaliação da necessidade de a gente estar vendo essa situação. Inclusive, Gisele, quero até adiantar e te dar essa informação em primeira mão, que há uma comissão externa, há uma comissão externa da comissão em defesa da pessoa idosa, indo aos asilos, às IPI, vendo qual é a situação, fazendo uma apanhada da situação desses idosos nessas casas e abrigos e também onde essas casas cuidam das pessoas que têm alguma questão, mobilidade, que passam 60 anos, levando-se a cuidar, sabendo como estão sendo tratadas essas pessoas. Essa comissão já está fazendo esse trabalho de acompanhamento? Já está fazendo esse trabalho. E a situação mesmo do que está sendo feito nessas casas, né? Exatamente. De maneira, logicamente, bem restrita, com muito cuidado, não é? Mas tem uma comissão que está fazendo esse trabalho, buscando como eles estão, a situação deles, como estão sendo tratados, orientando aqueles que trabalham com esses idosos. Então, nós tivemos uma reunião remota hoje. Semana retrasada, um grupo muito bom, a gente vê essa questão até das IPIs, né? E é muito importante isso. Nós temos hoje, eu busquei aqui, a gente tem cerca de 100 mil idosos em asilo, em todo, em asilo e abrigo em todo o Brasil. 100 mil idosos. E, deputado, o que a comissão, essa comissão externa tem acompanhado? Essas casas têm conseguido oferecer os materiais de proteção, uso de luvas, uso de máscaras para essa população? Não, José, você sabe que a situação é precária em todo o Brasil. De uma certa forma, nós fomos pegos de surpresa, né? A coisa veio como um vendaval, de repente. Então, uma situação muito precária, mas estamos buscando arrecadar donativos que têm sido doados, familiares têm doado, amigos, empresários têm doado. E, então, esses responsáveis por esses abrigos, essas casas de recuperação, eles têm tido dificuldade, mas têm tido um trabalho acontento, com carinho, com muito amor. Deputado, e qual é a recomendação neste momento, assim, para esses estabelecimentos, né? Os cuidados, principalmente, com a questão da higiene, né? É o mais importante, para todos nós, diga-se passável, né? Mas eu tenho conversado com alguns, inclusive, abrigo que ele já detentou em Pernambuco, falado com o doutor Jerônimo, que tem cuidado, e falaram que temos que ter cuidado, que é lavar as mãos, naturalmente, com água e sabão, álcool em gel, as luvas. O idoso, deixa eu comentar o momento, ele precisa de uma atenção maior. Por quê? Muitos com a idade bem avançada têm dificuldade. Às vezes, têm a dificuldade visual, têm dificuldade de mobilização. Então, essas pessoas que trabalham com o isolamento, nós temos orientado, ter o máximo de carinho, de cuidado e atenção. Na sexta-feira passada, eu fiz uma live, que eu sou também secretário nacional do Republicano Idosos, Partido Republicano, fizemos uma live e fomos muito bem sucedidos nessa live, um sucesso, e pessoas participando, perguntando, orientação, como trata o idoso dentro de casa, cuidado com os netos, cuidado com o idoso dentro de casa. Essa é uma outra dúvida que a gente tem, deputado, com relação a visitas nas casas de idosos. Então, as visitas, elas devem ser proibidas de uma certa forma, né? Mas que os familiares recebam a notícia como eles estão, porque não deve fazer visita nesse momento, não pode fazer visita. É importante que esse isolamento, a gente sabe que a pessoa vai sofrer um pouco, mas receber um telefonema não custa. De repente, aquele que tem a condição, um vídeo, liga pra lá, e o responsável desse abrigo, dá todas as informações como ele está. Isso está acontecendo em vários lugares no Brasil, estamos checando outros, que são muitos que estão checando outros, mas temos tido uma boa ressonância dessas pessoas, que estão sendo bem cuidados, bem tratados. Então, como eu ia falando, só pra concluir, fizemos uma live muito importante. Nessa live eu disse, cuida dos jovens, devem cuidar. Por que os jovens? Porque eles são assintomáticos. Eles podem ser aí um transmissor. Então, às vezes, estar dentro de casa, procura evitar, usa máscara, mesmo o idoso dentro de casa, usar a máscara, porque tem um netinho que se aproxima, usa a luva, tirar os tapetes dentro de casa, porque tem pessoa idosa que elas são ansiosas pra sair pra rua, não gosta de ficar presa. Então, é um momento de tranquilizar, procura recriações, brincadeiras dentro de casa, não se aproximar muito, dar atenção, principalmente, na questão da alimentação, que é muito importante neste momento. Então, a gente tem feito um trabalho dessa forma, o que vamos fazendo, e vamos fazer, tenho certeza que vamos passar, vamos sair muito mais fortes dessa pandemia. Tá certo, deputado. A gente agradece a sua participação, as suas informações aqui no Palavra Aberta. A gente conversou com o deputado Ossésio Silva, do Republicanos de Pernambuco, ele que é vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Deputado, muito obrigada. Boa sorte aí nos trabalhos, nesse trabalho aí da Comissão Externa também, que é um trabalho de fiscalização aí das casas de idosos em todo o Brasil, como o senhor falou, é uma população gigantesca, aí 100 mil pessoas, os números que o senhor trouxe aí, vivendo aí em casas de idosos, em asilos aí em todo o país. A gente agradece o senhor pela participação, pelas informações aqui no Palavra Aberta. Eu aqui agradeço e digo, fique em casa e se cuide. Muito obrigada, deputado. E a gente fica por aqui. Até a próxima.